Já há 17 anos juntos já. Já há 17 anos que eu guardo esse cara. É mesmo? É a dupla mais velha. É a dupla mais antiga do Brasil. Por quê? Porque é preto e branco, não é colorido. Vocês são de brotas? São de brotas. É por isso que a dupla tá redonda então, né? Quando as pessoas...